Olá, eu sou o Halley. Essa máquina digital que eu vou apresentar para vocês é a nova Kodak M340. Apresenta alta tecnologia com recurso de captura inteligente e a tecla dedicada de fácil upload dos vídeos no YouTube. Mesmo pesando 115 gramas, o nível de qualidade das funções do produto demonstra mais pontos positivos do que negativos. O software que carrega e compartilha fotos e vídeos da câmera diretamente para o YouTube é o Kodak EasyShare. É só apertar o botão vermelho Share e o recurso de captura inteligente identifica a cena e ajusta todas as configurações automaticamente, de acordo com a situação. O visor possui pouco menos de 7 cm e é composto de LCD de 2,7 polegadas. O equipamento conta com resolução de até 10,2 megapixels, zoom ótico de 3x e zoom digital de 5x. Um dos pontos fortes da máquina é a apresentação de slides feita na própria câmera, incluindo efeitos, música e transições. Possui a opção de ISO até 1600 e apresentação das imagens em HDTV. Disponível na cor prata, o kit da câmera acompanha um cartão de memória de 2 GB para suprir a memória interna de apenas 16 MB. E funciona a bateria de íon recarregável, outro ponto positivo, pois dispensa o uso das benditas pilhas. Mesmo com toda essa tecnologia, grava vídeos em qualidade VGA. É um modelo que apresenta funções parecidas com a Kodak EasyShare C140, apesar de mais opções de ISO e funcionar a bateria. Detalhes que diferem este modelo da C140. A M340 não é tão fácil de utilizar como a EasyShare. Confira mais informações na ficha detalhada da Kodak M340 aqui no nosso site. A M340 também é tão fácil de usar o arquivo de你想ria. Obrigado.